Acompanhe as emoções do próximo capítulo de Marisol. Rodrigo conta que está triste pela morte de Marisol, no entanto aliviado. Verônica afirma que, enfim, ele se livrou de Marisol. Rodrigo abraça Verônica e conta que quando recebeu a notícia pensou nela e ressalta que se a perdesse não aguentaria. A polícia procura por Rodrigo e conta que Rosana foi encontrada no fundo de um precipício. Rodrigo fica chocado que a esposa tenha sido vítima de um acidente. Zulema teme que alguém tenha flagrado os dois e cogita a possibilidade de que Mário seja chamado para depor. O policial comunica a Rodrigo que ele terá que ir à delegacia reconhecer o corpo. Os pais de Rosana lamentam a morte da filha. Uma semana depois, Chico e Mimi retornam de viagem. Mimi tenta contar a Verônica as intimidades que teve com Chico, mas o mecânico a impede. Chico resolve ir para a casa da mãe. Verônica conta a Mimi que Rosana morreu em um acidente de carro. Mariano conta que o aparecimento do corpo de Marisol tornou os trâmites para o recebimento da herança mais fácil. Verônica afirma que preferia que Rodrigo tivesse se divorciado do que Rosana ter morrido. Rodrigo conta que preferia que a esposa estivesse feliz. Rodrigo afirma a Verônica que não a entende e ressalta que agora eles já podem se casar. Verônica pergunta se ele quer mesmo a resposta. Amparo aparece e incentiva Verônica a contar a Rodrigo que ela é uma chantagista e pediu um quarto da herança. Verônica fica apavorada e com os olhos esbugalhados. Rodrigo pressiona Verônica para que diga algo. Chico fica surpreso ao descobrir que Rosana bateu as botas. Verônica segue atônita. Rodrigo pede a Verônica que diga algo. Verônica segue em silêncio e Rodrigo a expulsa de casa. Amparo afirma que sempre alertou Rodrigo em relação a Verônica. Rodrigo fica chocado e deduz que se o corpo de Marisol não tivesse aparecido, Amparo iria se render a chantagem de Verônica. Carmen procura Marisol e afirma ter visto Rodrigo arrasado. Marisol garante a Carmen que foi descoberta. Amparo celebra que tenha vencido a batalha e derrotado Verônica. Carmen pergunta o que Marisol fará agora. Marisol conta que irá para Monte Azul. Carmen teme que Verônica não volte. Rodrigo visita Mariano. Rodrigo relembra que Mariano se mostrou arrependido por não ter ensinado nada ao seu filho. Mariano oferece seu apoio ao filho. Amparo comunica a Leonardo que derrotou Verônica e saiu vitoriosa. Rodrigo pergunta a Mariano como é possível seguir em paz quando já foi traído diversas vezes. Mariano explica que o perdão é o caminho para recobrar a confiança nas pessoas. Carmen pede a Leonardo que convoque Mariano e Zulema para uma reunião. Mimi lamenta a partida da amiga. Verônica conta que Amparo colocou Rodrigo contra ela. Mimi aconselha a amiga a contar toda a verdade. Verônica conta que não se sente segura e afirma que o castigo de Amparo chegará. O homem que presenciou Mário atirando o carro de Rosana com ela dentro no barranco depõe a polícia e conta todos os detalhes. O investigador entra em contato com a Guiar e pede ao mesmo que vigie Rodrigo, esposa da falecida Rosana. Mário garante que o aparecimento do corpo de Marisol ajudou muito. Amparo afirma que agora eles podem respirar aliviados e deseja que Marisol e Verônica descansem em paz. Leonardo lamenta o acidente de Rosana. Amparo questiona Zulema se ela acredita que tenha sido realmente um acidente. Verônica retorna à casa de Rubens. Rubens pergunta se Verônica desistiu de tudo. Camila não entende nada. Verônica conta que é dona da mansão e da herança dos Lima do Vale e ressalta que seu nome é Marisol. Camila não entende nada. Rubens conta que Marisol é herdeira de Augusto e ressalta que eles tentaram a matar. Camila questiona o motivo de Verônica ter desistido de tudo. Verônica conta que não desistiu e ressalta que irá à festa e se revelará diante de todos. Zulema segue a flita e comunica a Mário que Amparo está desconfiada. Mário garante que sem provas Amparo não pode fazer nada. Zulema deduz que Rosana tenha dito para onde ia e por isso a velhota desconfia dela. Zulema tenta cantar para relaxar, mas é hostilizada por todos. Rebeca descobre que Verônica nunca perdeu a memória, mas não entende o motivo de não se revelar logo e colocar a mão na herança. Álvaro explica que Verônica tem seus motivos que devem ser respeitados. Rodrigo observa o retrato de Verônica e afirma que ela o traiu. Mimi teme que Amparo fique com tudo que é de Marisol. Chico não entende nada. Mimi esclarece a Chico que Verônica e Marisol são a mesma pessoa. Verônica afirma a Álvaro que falta pouco tempo para a verdade vir à tona. Álvaro apoia a fotógrafa. Carmen conta a Rodrigo que ele pode ter uma grande alegria no dia da festa. Rodrigo acredita que nunca mais será feliz. Rubens questiona a Malu se ela se incomodaria se ele acompanhasse Verônica em São Paulo. Malu o despreocupa e ressalta que Verônica não pode ficar sozinha. Rubens se declara para Malu e os dois se beijam. Amparo fala no telefone. A mejeira instrui os convidados e deseja que tudo esteja impecável. Amparo pede ao empregado que revise os vasos do jardim. Amparo critica o cabelo de Carmen e pede à irmã que esteja apresentável na hora da festa. Carmen garante que não fará a irmã passar raiva e ressalta que quer estar bem elegante para a festa. Verônica parece deslumbrante. Camila pergunta como deve chamá-la. Ela afirma que pode se referir a ela como Marisol. Marisol sai acompanhada dos médicos. Amparo cumprimenta os convidados e agradece a presença de todos. Amparo pede a atenção de todos. Marisol, Rubens e Álvaro chegam no mesmo instante. Rodrigo a observa. Amparo comunica que finalmente a herança dos Lima do Vale passou para as mãos do herdeiro, Leonardo Lima do Vale, seu marido. Amparo ressalta que com a morte de Marisol, Leonardo se torna o único herdeiro. Marisol a desmente e ressalta que a vendedora de flores não está morta. Verônica se revela como Marisol. Rodrigo, Leonardo e Amparo ficam atônitos. Amparo pede que chamem a polícia e ainda acreditando que Marisol seja Verônica, a chama de impostora. Amparo garante que reconheceu o corpo. Marisol afirma estar bem tranquila e garante que tem a calma de quem fala a verdade e o direito a sua herança. Amparo chama Marisol de cobra. Mariano confirma que Marisol fala a verdade. Amparo chama o advogado de traidor. Amparo garante que Marisol está morta e tudo pertence a ela. A casa, a fazenda e as empresas. Marisol debocha de Amparo e garante que a lei não é mais suprema que a verdade. Amparo chama Marisol de farsante e ressalta que Marisol não tinha cabeça para arquitetar um plano assim e ressalta que aquela deformada não existe. Marisol garante que dessa vez Amparo perdeu e ressalta que nem toda a herança do mundo apagará pelo prejuízo e o sofrimento que ela teve. Marisol se retira. Morta de ódio, Amparo fala que Marisol não vai vencer e um por um irão lhe pagar. Rodrigo joga na cara de Marisol que ela gosta de vê-lo sofrer. Marisol garante que sofria muito quando ele se declarava para Verônica, afinal a fotógrafa era uma invenção dela. Rodrigo garante que Verônica e ela são a mesma pessoa. Marisol esclarece ao pintor que nunca perdeu a sua essência. Rodrigo expõe que amava Marisol e ela a tirou dele. Marisol conta que fez o impossível para que Rodrigo não se esquecesse dela e ressalta que sempre esteve ao lado do pintor. Rodrigo é rude com Marisol. Marisol chora e afirma que pode perder tudo, menos o amor de Rodrigo. Rodrigo questiona ao pai se ele sabia que Verônica era na realidade Marisol. Mariano confirma, mas ressalta que não podia fazer nada, pois era um segredo que não o pertencia. Mariano aconselha Rodrigo a ouvir Marisol. Carmen orienta a irmã a chorar. Amparo pede ao marido que retire Carmen de sua frente. Amparo segue com ódio de Marisol. Amparo percebe que os convidados estão rindo e os chama de abutres. Leonardo explica que resolverão a questão da herança. Amparo manda calar a boca. Amparo expulsa todos os convidados e garante que ninguém vai zombar de uma lima do vale. Álvaro aconselha Marisol a contar toda a verdade para Rodrigo. Marisol conta que não será fácil para Rodrigo saber que Amparo tentou a matar. Rodrigo aparece e fica chocado com o que houve. Rubens e Álvaro aconselham Rodrigo a ouvir Marisol. Zulema e Mário acreditam que colocaram a mão na herança e já sonham com o quanto poderão ostentar com o dinheiro. Rodrigo conta que não sabia se Marisol estava morta ou não. Marisol conta que o amor do pintor a fez viver, mesmo ele estando interessado por Verônica. Rodrigo garante que isso é um pesadelo. Marisol conta que seu pesadelo começou quando o atiraram daquela casa com a desculpa de que havia fugido com outro homem. Rodrigo pergunta quem eles pagaram para a matar. Marisol conta que quem fez o serviço sujo foi Mário. Rodrigo fica chocado. Verônica relembra de quando foi perseguida por Mário e depois rolou pelo barranco abaixo. Marisol conta que foi operada por Álvaro e Rubens. Rodrigo pergunta o motivo dela não ter denunciado Mário e Marisol conta que tudo tem sua hora. Chico não entende como não reconheceu Marisol. Mimi admite que ela também não. Chico se recorda que Mário também achou que Verônica fosse Marisol. Zulema e Mário celebram que vão colocar as mãos no dinheiro. Mário afirma que é melhor cada um seguir o seu caminho. Zulema lamenta que Mário não goste mais dela. Mário a rejeita. Rodrigo lamenta e conta que ficou arrasado por não ter a amada por perto. Marisol relembra que ele se apaixonou por Verônica, uma mulher que não existe. Rodrigo e Marisol se beijam. Amparo aparece e pede ao filho que largue Marisol. Chico teme que Margarida fique arrasada quando descobrir que o filho tentou eliminar Marisol. Amparo enlouquece e afirma a Marisol que nem a morte quis a levar e até as chamas do inferno a desprezaram. Amparo afirma que Marisol não tem espaço na mansão. Marisol conta que quem deve sair é ela. Leonardo aparece e tenta conter a esposa. Marisol garante a Leonardo que eles não precisam deixar a casa. Amparo garante que a casa a pertence e ela é a única dona. Marisol abraça Rodrigo. Chico fica chateado ao descobrir que o próprio irmão tentou matar Marisol. Mimi afirma que lugar de bandido é na cadeia. Amparo toma calmante. Leonardo e Amparo chegam à conclusão de que Mariano ajudou Verônica a passá-los para trás. Leonardo acredita que Mariano queira a parte da herança, mas Amparo não acredita. Marisol observa Rodrigo dormindo. Rodrigo acorda, sorri para a vendedora de flores e a beija. Rodrigo assegura a Marisol que agora ele despertou para a vida e ressalta que todos os seus dias serão bons. Marisol pede a Rodrigo que a leve ao velório para visitar o túmulo do avô deles. Rodrigo a corrige e ressalta que Augusto não era seu avô. Rodrigo e Marisol se beijam. Leonardo segue impaciente e Amparo o aconselha a tomar seu calmante. Leonardo estranha a calmaria da esposa e deduz que ela tenha sonhado que matava Marisol. Amparo garante que seria maravilhoso. Amparo sai com o intuito de concretizar novos planos. Marisol coloca flores no túmulo de seu avô. Marisol reza. O investigador observa Rodrigo e Marisol juntos. Amparo aparece na casa de Zulema. Mário pergunta pela herança. Amparo afirma que eles estão perdendo tudo. Zulema e Mário afirmam que a bruxa não vai enganá-los. Amparo conta que Marisol está viva e esteve tão perto que poderia ter matado um a um. Zulema chega à conclusão de que Verônica sempre disse a verdade. Amparo conta que Verônica é, na realidade, Marisol. Zulema e Mário ficam chocados. Zulema se questiona se Marisol se colocará na cadeia. Amparo garante que não vai deixar que Marisol fique com o dinheiro. Dolores conta a Mimi tudo o que rolou na festa na noite anterior. Mimi conta que já sabia e revela que entre ela e Marisol não há segredos. Um sujeito encarado aparece e Mimi questiona Dolores. Dolores conta que se trata de Arquivaldo, o novo mordomo da família. Amparo conta que Marisol não vai entregar dos, pois está interessado em Rodrigo. Amparo pergunta se os dois idiotas vão ajudá-la. Mário garante que precisa pensar e Amparo sugere que ele decida logo. Rodrigo conta que o avô de Marisol ficou chateado por acreditar que ela havia o abandonado. Marisol o corrige e garante que Augusto era a avô dos dois. Marisol pergunta ao pintor como ele pode ter achado que ela iria abandoná-lo. Rodrigo conta que mudou de ideia quando recebeu a carta. Marisol pergunta o que dizia na carta. Rodrigo se lembra que está com ela em sua carteira em entrega florista. Marisol se revolta e afirma que jamais teria escrito aquilo. Rodrigo garante que todos devem pagar pelo que fizeram com ela. Marisol deseja poupar escândalos e garante que não vai denunciar ninguém. Porém, garante que Mário terá o seu castigo. Chico e Mimi se preparam para contar a Margarida que Verônica e Marisol são a mesma pessoa quando a vendedora de flores chega com Rodrigo. Mimi chama a amiga pelo verdadeiro nome e Margarida fica chocada ao descobrir que Verônica era na realidade Marisol. Margarida paparica Marisol. Leonardo explica a Carmen que nunca esteve de acordo com os planos de Amparo. Carmen afirma que acredita em Leonardo. Leonardo lamenta ter compactuado com os planos de Amparo. Carmen estimula Leonardo e afirma que ele ainda tem a metade da herança. Leonardo garante que Amparo jamais aceitará apenas a metade da herança. Carmen esclarece que a irmã está doente. Chico revela à mãe que Mário foi pago por Amparo para eliminar Marisol. Margarida fica chateada. Chico despreocupa Margarida e afirma que Marisol não vai denunciá-lo. Margarida afirma que o filho deve pagar todos os erros. Mas Marisol garante que está disposta a perdoar todos os que tentaram a fazer mal. Dani procura Zulema. Zulema humilha Dani e garante que jamais deixará Mário por ele. Dani chega à conclusão de que Verônica sempre esteve certa e Zulema não presta. O oficial chega à conclusão de que Rosana não sofreu um acidente, mas sim foi assassinada. O investigador aparece e conta que esteve perseguindo Rodrigo por muitos dias. Todos lamentam pela tristeza de Margarida ao descobrir que o filho é um assassino. Os policiais conversam entre si e chegam à conclusão de que Rodrigo pode ter sido o assassino de Rosana. Leonardo explica que não pretende mais participar dos planos de Amparo. Amparo proíbe que o marido faça isso. Leonardo esclarece que pedirá perdão a Marisol. Amparo chama o marido de covarde. Margarida lamenta que o filho seja um matador. Chico a despreocupa e afirma que Margarida pede a Chico que não se aproxime de Mário e ressalta que a alma do filho está envenenada. Chico tenta consolar a mãe. Margarida garante que Mário não vale nada.